Agora tá na hora de saber quem vai pro cinema. Bora então para com a nossa promoção Família é Tudo, já coloca o computador para processar. Quem vai ganhar um par de ingressos para o cinema foi... Gelba Aparecida Barbosa, final do telefone, 19h60. Gelba. Gelba, parabéns. Vai curtir um cineminha. Galera, é que nem eu falo, ontem eu avisei. Continue mandando a palavra Tudo para a nossa central de prêmios. Exato. Uma hora sai. Vai que a Gelba mandou agora, vai que a Gelba já mandou faz tempo, ou seja, ela tava participando. E outra, detalhe, não é apenas no TVC Agora não, viu? Todos os programas do Grupo RCN, a Band, a Cultura, o RCN Notícias, o TVC Agora tem sorteio diário, são sorteios diários. Então vai mandando. Quanto mais mensagens você mandar, mais chances de você ganhar. Se você não ganhou no TVC Agora, quem sabe no RCN Notícias ou nas outras programações. Se você não ganhou no TVC Agora, quem sabe 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 no TVC Agora. Tchau.